Com licença... Bom dia, Renata. Eu trouxe o seu café. Renata? Renata? Renata, eu nunca esperei isso de você, filha. Jamais pensei que fosse me decepcionar desta maneira. Você me machucou profundamente. Eu estou muito magoado. E não sei se algum dia poderei te perdoar. Oi, é a Renata. Agora não posso te atender. Depois eu ligo. Renata, onde você está? Olha, eu não concordo com o recado que me deixou. Eu acho que é uma coisa que temos que enfrentar juntos, meu amor. Bom, quando eu escutar esta mensagem, liga para mim, tá? Papai, eu jamais desejei esta situação. E muito menos te decepcionar desta maneira. Tenta me perdoar. Mas isso foi muito cruel. Eu te amo. Eu sempre tive orgulho de você. Paizinho, eu sinto muito. De verdade, eu sinto muitíssimo. Me perdoe. Ah, como é fácil para você pedir perdão. Não, mas é claro que não é fácil, mamãe. Eu não estava querendo provocar tudo isso, mas tudo aconteceu de uma maneira que... Que inclusive eu mesma fiquei surpresa, papai. Eu juro. Isso não é verdade. Você sabia que o Jerônimo era um dos melhores amigos do Matias? E que ele estava interessado na sua irmã? Outra vez você jogou charme para que esse homem se ligasse em você. Quando eu conheci o Jerônimo, eu não sabia dessas coisas, mamãe. Eu conheci ele. Conheci ele no aeroporto no dia que você chegou. E por que não me disse nada? Por que você ficou calada quando eu feito um tremendo idiota? Eu te apresentei ele na minha festa. Por que ela sempre faz isso? Sua maior habilidade é mentir, não é? Não, Roberta, não! Eu fiz isso porque... É que eu não soube o que fazer. Matias, eu juro, eu não esperava. Eu também fui pega de surpresa. Mas você soube o que fazer depois. Até foi para o apartamento dele, não é? Matias... Foi e dormiu no apartamento dele. Porque com certeza está vindo de lá, não é? É, exatamente, Roberta. Eu estou vindo de lá. Mas eu não fiquei com ele, se é o que está insinuando. E eu vou logo avisando. Que eu não vou permitir que ninguém me insulte. Porque eu não sou amante do Jerônimo como vocês me chamaram ontem. Talvez não sejam amantes. Mas os dois se encontravam às escondidas. Quando já sabia da relação dele com Matias e com sua irmã? Eu sei, papai. Eu sei. Entendo que foi um erro e eu reconheço, mas eu tinha que vê-lo... Para esclarecer o que sinto antes de dizer para vocês. Porque o que eu menos queria na vida, na verdade, era fazer mal a vocês. Mas acontece que com ele vai mais além e é mais forte do que eu, papai. Por favor, tentem me perdoar. Como eu te disse ontem, eu não creio que possa. Maldita hora em que eu voltei do exterior e me apaixonei por você. Suas desculpas não têm mais valor. O Gonçalo só tentou te dar amor, carinho, apoio e você paga assim. Ferindo o filho dele. Não é digna de usar o sobrenome Monterrubio nem o meu. Por isso, acho que o melhor para todos é que abandone hoje mesmo esta casa. Não se preocupe, mamãe. Eu já tinha decidido fazer isso. Não precisa que você me peça. Eu vou agora mesmo fazer minhas malas para poder ir embora desta casa. Eu não estou de acordo com a sua mãe. Ir embora não é a solução, Renata. E qual é a solução, Gonçalo? Permitir que continue vivendo aqui? Aceitar as atitudes dela? Atitudes tão reprováveis quanto vergonhosas. Eu agradeço muito a você, papai. Mas eu acho que a minha presença não é agradável para ninguém nesta casa. E a verdade é que... Eu concordo com a minha mãe. Eu acho que o ir embora será o melhor para todos, papai. Bom, pelo menos nisso você está sendo sensata. Você, o Matias e eu não podemos viver na mesma casa. E você vai para onde, filha? Não se preocupe, papai. Eu prometo que vou ficar bem. Por favor, me perdoa. Eu sei. Eu sei que te disse que não ia vir o Matias e eu machuquei. Me perdoa, papai. Não era a minha intenção. E quando eu percebi, eu não estava apaixonada por ele. Terminamos, mas... Eu magoei ele. Eu magoei muito, papai. Me perdoa. Não há nada que possa justificar o que você fez. Se não estivesse querendo ferir o Matias e sua irmã, não teria corrido para se jogar nos braços do tal Jerônimo. Então não faz essa carinha assim, de menina boa, de santinha, porque não vai nos conversar da sua inocência. Tá bom. Talvez tenha razão ao dizer que eu errei quando me apaixonei pelo Jerônimo. Talvez. Mas eu não sou esse horror de mulher como tá fazendo eu me sentir, mamãe. Eu não sou! Muito obrigada por tudo, papai. E acredite de todo o coração que não foi minha intenção, porque eu te adoro. Por favor, me perdoa. Gonçalo. Gonçalo. Gonçalo, por favor, me perdoa. Me perdoa pelo mal que eu fiz a você e ao Matias. Mãe! Mãe! Eu tô com as pessoas! Eu tô com as fritas, meu céu cai. Se não entende. Não para de chover. Matias, como você está? Como se sente, filho? Magoado, papai. E não porque a Renata não me ame. Mesmo que isso doe, eu posso entender. Mas não há traição. Não há mentira. Filho, às vezes a gente na vida esconde toda a verdade para não ferir o outro. Eu perguntei se alguém, se alguém afastava de mim. E ela disse que não. Que não tinha nada real, que só fantasias. E o Jerônimo é tão real como você e como eu, papai. A Josefina pediu a Renata que saísse de casa. A Renata já vai. Ela vai embora. E eu não creio que essa seja a solução. Não, sou eu quem deve sair e não ela. Não. Não, você não pode ir. Não deve ir, filho. O que eu vou fazer, papai? Eu sabia que a Renata não me amava. Que tinha o direito de procurar o amor em outro. Mas por que com o Jerônimo? Por que com ele, se ela estava saindo comigo? Eu só de imaginá-los abraçados. Já fico mal. Mal, mal. Muito mal, papai. Eu não sei. Renata, me liga assim que escutar essa mensagem. Eu quero saber como foi com o Jerônimo, hein? Lá em casa foi tudo bem. Só que a minha mãe reagiu meio estranho com o reencontro com seu tio Honório. Mas depois eu te conto. Beijos. Me liga, tá? Ai, olha. A princesinha tá chorando. Roberta, eu quero ficar sozinha. Sozinha é como você vai ficar. Porque aqui todo mundo já sabe que tipo de mulher você é. Roberta, por favor, sai do meu quarto. Porque enquanto eu estiver aqui, ele continua sendo meu. Você jurou que nunca ia se meter com ninguém que eu gostasse? E fez isso? Eu não sabia que estava com ele quando conheci, Roberta. Mas continuou se encontrando com ele depois. E o que você fez? O que você fez? Levou o Matias ao apartamento do Jerônimo sem se importar se isso é acabar com o Matias. Não, quem acabou com o Matias foi você. E se eu fui com ele até lá, foi pra que não tivesse dúvida da sua traição. Na noite em que furou o pneu, você ia ver o Jerônimo. Ele me disse que já tinha saído do país, mas estava aqui e mentiu. E brincou comigo como certamente vai brincar com você. Ele me disse que entre vocês dois não houve nada sério. Ah, tá. E o que você esperava desse descarado? Ele apenas brincou comigo. Eu não quis contar nada pra nossa família até que fosse oficial. Mas o maldito queria brincar com nós duas. Ele me levou pro apartamento. Pode perguntar. Pergunta pra ver se ele se atreve a negar. E lá ele tentou se aproveitar de mim, mas eu não permiti. Agora como não conseguiu comigo, então ele vai tentar com você. Isso não é verdade, Roberta. Azar o seu se não acredita. Desde o dia que nos conhecemos, me convidou pra sair e nos beijamos na mesma hora. O rejeitei e por isso, por vingança, está com você. Simplesmente por isso, Renata. Vocês são iguais. Não sabe como eu fico feliz que vai embora para sempre dessa casa. Você perdeu tudo, Renata. Perdeu até o amor incondicional do meu pai. A podreza no inferno, que é o que você merece, maldita. Mamãe, agora que você dormiu como a bela adormecida, eu tô indo trabalhar. Me liga quando você acordar. Te amo. Adriana. Alô? Adriana. Oi! Onde você tá? Tô quase saindo de casa, por quê? Pode me esperar aí, por favor. Aqui? É. É que... Eu preciso saber se eu posso ficar aí pelo menos por uns dias, enquanto eu procuro um lugar pra ficar. É claro que sim, mas o que aconteceu? Por que precisa ficar aqui? Ai, tá me preocupando, Renata. A gente conversa aí. Adriana não sabe o bem que me faz saber que você tá do meu lado. Te amo, te amo, te amo, te amo muito, amiga. Muito obrigada. Até mais. Alô? Caramba, até que enfim você atendeu. Como você está? Por que saiu sem me avisar? Porque eu tinha que vir pra casa. Eu sei. Eu imaginei porque você não me ligou. Renata, nós tínhamos que ter enfrentado isso juntos. Não, eu tinha que enfrentar isso sozinha, Jerônimo. Me desculpa, mas eu não concordo. Em dez minutos eu estarei na sua casa e aí vou falar com a sua família. Por favor, não faz isso, tá? Vem e me espera do lado de fora porque eu preciso esclarecer algumas coisas com você. Espera. Vem e me espera do lado de fora porque eu preciso esclarecer algumas coisas com você. Eu já vou. Já vou. Está bem. Só espero que não vá se mudar pro apartamento desse homem. Não. Eu vou ficar uns dias na casa da Adriane e depois eu alugo um apartamento. Finalmente deu a última cartada. A que não deixa dúvida da sua reputação. Você sempre colocou a minha reputação em dúvida, mamãe. Sempre fez eu me sentir uma pessoa horrorosa, mas agora sei porquê. Ah, é? E segundo você, por quê? É porque eu te lembro a traição do meu pai. Por isso você não pode me amar nem me entender. Tem razão. E com o que acaba de fazer, eu confirmo que você puxou a esse mau caráter. Eu não merecia essa traição. Como a Roberta também não merecia. Não sinto o menor orgulho disso, mãe. Na verdade, me sinto muito mal por tudo isso. Mas você disfarça muito bem. Agora você já tem um motivo pra sentir vergonha de mim. Você disse isso tantas vezes. Pois é. Com certeza. Eu não só me envergonho de você, como me nego a ser sua mãe. Talvez pra você eu não seja sua filha. Mas pra mim, você sempre vai ser minha mãe. Você pode me envergonhar, você também vai ser minha mãe. Você pode me envergonhar, você vai ser minha mãe. Eu não sei. 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 Oi, meu amor. Algum problema? Tá brincando comigo como você fez com a Roberta? Por que você tá me perguntando isso? Porque ela me disse o que houve com vocês. Me disse que foi ao seu apartamento e que tentou passar da conta com ela. O que pensava? Vem fazer o mesmo comigo ou o quê? Bom, evidentemente, a Roberta foi ao meu apartamento. Evidentemente, quase aconteceu alguma coisa. Mas não houve nada. E por que justamente isso você não me disse ontem? Eu preferi omitir certos detalhes. E eu fiz isso pela Roberta, não por mim. Vou acreditar em você. Porque eu perdi tudo por esse amor. Mas não vai me trair porque eu não vou suportar, Jerônimo. Por que disse que você perdeu tudo? Porque me expulsaram de casa. Porque minha mãe não quer mais saber de mim. Porque eu briguei com toda a família. Mas deixa eu falar com eles. Eu quero ir falar com eles. Não, 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 não. Por favor, além do mais, eles nem estão em casa. E não, não é o momento. Tá, e onde você vai morar? Vem morar comigo no meu apartamento. Eu te agradeço muito, mas não. Eu prefiro ir pra casa da Adriana. Já falei com ela e tô indo pra lá. Tá, eu te acompanho, então. Não. Deixa eu ajudar você. Eu te peço, por favor. Deixa eu resolver isso do meu jeito, tá? Eu deixo, claro. Claro, claro que sim. Só não esqueça que eu te amo. E que... Nós dois podemos perder tudo, mas... Mas jamais... Podemos perder o que a gente sente. Tá? Eu te amo, Jerônimo. Também te amo. Te amo. Te amo, Renata. Entende que eu não posso e às vezes me perdo. Quando me enaboro, às vezes desespero. Quando me enaboro, quando menos, menos, pero menos. Quando me enaboro, às vezes desespero.